O que Deus pode fazer por nós? Eu não sei o que vai acontecer na final, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer algo lindo por nós. As pessoas podem desacreditar de nós, as pessoas podem não saber nada a nosso respeito, mas Deus é aquele que nos dá saúde, nos dá capacidade. É Deus que nos deu esse talento para fazer o que a gente ama. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas em todo o tempo Deus é bom, e Deus é bom em todo o tempo. Parabéns, Baxola. Boa, cara. Para. Voltando no jogo de São Paulo, a gente reclama, porque a gente sabia que a gente poderia dar mais ou poderia ter dado mais um pouco no jogo. Sair bravo com a situação que nós estávamos, nosso time. A gente sabe da qualidade, sabe que a gente tinha que ter jogado um pouco mais, mas tudo é estratégia do Abel, tudo é pensado. E a gente fez um jogo perfeito na marcação, para não tomar gol. A gente conseguiu aquilo que a gente planejou lá em São Paulo. Veio aqui, a gente jogou, tivemos muitas chances no jogo. Acho que a maioria das chances a gente teve. Tomamos o gol, não desesperamos, porque sabíamos que a gente precisava de um gol. E graças a Deus a gente foi recompensado com o jogo perfeito que a gente fez em São Paulo, e aqui também pelo jogo que a gente fez. E já pegando o gancho da declaração do Everton, a pergunta do Thiago Kanzler, da Comembol TV, como que o Palmeiras usou o favoritismo do Atlético a favor de vocês mesmos? Cara, eu acho que o Atlético vive um grande momento, né? Tanto vivia no Libertadores, como vive no Brasileiro. Está na semifinal, se não me engano, da Copa do Brasil, né? Então, é uma grande equipe, grandes jogadores, mas a gente tem o nosso valor também. A gente é o atual campeão da Libertadores. A gente vai defender esse título aí no dia 27 do mês que vem. A gente espera estar muito preparado, estar muito focado para a gente conquistar esse bicampeonato. Já emendando, agora você pode disputar uma final com o Palmeiras da Libertadores. Mas a pergunta da Bibiana, da SPN Fox, qual que é o sentimento do Dupla para poder, dessa vez, disputar essa decisão da Libertadores? Cara, eu acho que é um sonho, né? Estou nesse clube desde 2015. Vivi grandes momentos aqui dentro do clube. Infelizmente, tive que sair por alguns problemas que passei fora de campo. Mas o torcedor sabe do amor, do carinho que eu tenho por esse clube. E eles têm por mim. Eu espero que dia 27 eu possa representar bem essa camisa também. E a gente poder fazer um grande jogo lá no Uruguai. Obrigado.